Está encontrando dificuldades para estudar matemática para o concurso de PEF? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, está aqui. Trago para vocês uma super dica de sólidos geométricos para o concurso de PEF. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. E juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa dica MPP, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Por quê? Sempre que rolar a publicação, vai chegar o vídeo para você. Então, o mais importante disso tudo é você ativar as notificações. O famoso sininho. Legal? Sem mais delongas, vamos dar início à nossa dica. E no final, vamos trocar uma ideia sobre a nossa imersão de Madureira. Beleza? Então, pessoal, está aí. Vamos lá. Simbora. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E agora, pessoal, bola rolando no Maracanã. Caneta e papel na mão. E vamos lá. Para trabalhar a geometria plana com os seus alunos, o professor Edmilson apresentou a eles a embalagem de chocolate representada na figura. formada por cinco faces planas, sendo duas delas paralelas entre si. Após mostrar essa embalagem aos alunos, o professor planificou em uma cartolina. Vamos lá. Está aqui o final da questão. Simbora. Um dos objetivos do professor Edmilson era trabalhar o reconhecimento de formas geométricas em figuras planas e espaciais. Com base nesse objetivo, o professor pôde trabalhar o reconhecimento de... Aí estão lá as opções. Pirâmide, retângulo, apenas. Prisma, retângulo e triângulo. Triângulo, prisma, apenas. Pirâmide, prisma e triângulo. Então, pessoal, vamos lá. É um conceito. É um conceito que você tem que dominar dos sólidos geométricos. O que seria um prisma? Prisma é todo sólido geométrico que possui bases paralelas e iguais, ou seja, o teto é igual ao chão, e faces laterais retangulares. Caneta e papel na mão. O que é um prisma? Prisma, tá? Estou te dando uma mini aula aqui de sólidos geométricos. Estou te dando um poder. Então, o que é um prisma? Prisma é todo sólido geométrico que possui bases paralelas e iguais, ou seja, o teto é igual ao chão e faces laterais retangulares. Essa é a definição de prisma. Beleza? Agora, pirâmide. 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 Pirâmide é um sólido geométrico que possui uma base e faces laterais triangulares. Olha a diferença. O prisma, as faces são o quê? Retangulares. As faces laterais são retangulares, ou seja, as paredes. Numa linguagem nossa, as paredes, elas são o quê? Retangulares. Retangulares. Já na pirâmide, as faces laterais, as paredes, elas seriam o quê? Triangulares. E o prisma, ele possui duas bases. E a pirâmide, ela possui o quê? Uma base. Então, pessoal, são figuras espaciais diferentes. Vamos lá. Desenho do prisma. Vou desenhar aqui o prisma de base triangular. Beleza? Então, tá aqui, ó, meu prisma de base triangular. E vou desenhar aqui uma pirâmide de base triangular, pra você ver a diferença. Entre uma pirâmide e um prisma. Olha a diferença. Então, pessoal, numa linguagem nossa, né? Tô te dando uma mini aula de sólidos geométricos. O lado conceitual, né? Duas bases. Ó, duas bases. Paralelas. Iguais. O teto e o chão. E as faces laterais, que seriam as paredes, elas são o quê? Retangulares. Já a pirâmide, ela possui uma base. Ela possui uma base. E as faces, que são as paredes, elas são o quê? Triangulares. Você virou o senhor pause. Você agora é o senhor pause. Dá o pause e responda. A caixa de chocolate, ela é um prisma ou ela é uma pirâmide? Com certeza, você respondeu que a caixa de chocolate é o quê? É um prisma. Bases paralelas, né? E as faces laterais são o quê? Retangulares. Então, o formato da caixa de chocolate é o quê? Um prisma. Não é isso? Sim ou não? Agora, se eu abrir a caixa, pessoal, se eu abrir a caixa, quais figuras geométricas que nós vamos encontrar? Ó, a base é um triângulo. Não é isso? Se a base é um triângulo, teremos ali três faces laterais. Ou seja, teremos três retângulos. Vou abrir essa caixa aqui. Vou planificar ela. Então, teremos ali três retângulos. Três retângulos e dois triângulos. Que seriam as bases. Então, pessoal, está aí a forma planificada. Aí, vamos olhar aqui as opções. É uma pirâmide? Não. É um prisma? Sim. Tem o retângulo? Sim. E tem o triângulo? Sim. Então, o gabarito é a letra B de bola. Por quê? Na planificação do prisma, encontramos o quê, pessoal? O retângulo e o triângulo. Então, o gabarito é a letra B. Agora, pessoal, tirando essa teoria toda, numa linguagem nossa, como é que você vai diferenciar uma pirâmide de um prisma? Muito fácil. Né? Pirâmide. Fez o biquinho? É a pirâmide, ó. Foi o biquinho, ó. É o quê? Pirâmide. Então, se tem bico, é o quê, pessoal? Se tem bico. Se tem bico, é o quê? Pirâmide. Não tem bico, é o quê? O prisma. Então, pessoal, olhando a caixa de chocolate, né? Confirmando aqui, ratificando, é um prisma de base triangular. Beleza? Gabarito, letra B de bola. Gostaram aí da explicação? Coloca aí no bate-papo, se você gostou, se você curtiu. E agora, pessoal, peço a vocês alguns minutinhos, né, da sua atenção. Vamos trocar uma ideia sobre a imersão MPP madureira, de madureira. Isso aí. Você pediu, nós atendemos. É isso aí. Esgotaram-se, né, as vagas de Campo Grande. Graças a Deus, foi um sucesso. Rapidamente, as vagas, né, se esgotaram. E começou aquele clabô, né? Pô, Marcão, Renato, Marcão, Renato, madureira, madureira. Então, abrimos aí a imersão de madureira. Cara, e já tá acabando. Por isso que eu tô entrando aqui com as dicas. Essa aí é a primeira dica de várias. E eu vou estar aqui alertando vocês. Qual o dia da imersão MPP de madureira? Pessoal, a imersão, gripado, pessoal, é o inimigo agindo aqui. Ela vai rolar dia 28 do 7 de 2019 em madureira. Tá legal? Vai rolar em madureira. Nós alugamos ali a sala da degrau cultural. Não tem nada a ver com a degrau. O evento é nosso. Então, não adianta você ligar pra degrau. Não adianta, né? Ah, vou ligar lá pra degrau. Vou lá na degrau pegar a minha inscrição. Cara, pelo amor de Deus. É só o local. Nós alugamos uma sala. Então, vai ser lá na degrau cultural, perto do shopping, bem localizado. E vai ser no dia 28 do 7 de 2019. E é muito simples. Você que está aí querendo participar. É muito simples. O que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem pra esse número de WhatsApp. Tá aqui a mensagem. Quero participar da imersão MPP de madureira. simples assim. Você vai mandar uma mensagem pra esse WhatsApp. Qual é a mensagem, Marcão? Tá aqui. Quero garantir a minha vaga, Marcão. O que eu faço? Tá aqui, ó. Quero participar da imersão madureira. Aí você vai e manda essa mensagem pra esse número. Só uma coisinha, pessoal. faltam 19 vagas. Somente 19 vagas disponíveis pra vocês. Então, vai acabar. Vai acabar. Então, pessoal, não perca tempo. Se você gosta do nosso trabalho, se você realmente acredita, cara, não perca tempo porque vai esgotar e depois não tem como. Beleza? Foram 180 vagas. Eu dei uma olhadinha ali. Faltam exatamente 19 vagas. Então, não perca tempo. Mande a mensagem. Cara, e com certeza garanta aí a sua vaga porque, pessoal, aprovamos. Vamos lá. Fatos agora. Aprovamos vários alunos no concurso de PAEI. aprovamos vários alunos no concurso de agente educador e a tendência é que nós também vamos aprovar bastante para o concurso de PEF. Então, pessoal, tá aí. Dia. Qual é o dia? 28 do 7, domingão. 50 questões, pessoal. Tá aqui. Como é que vai funcionar essa imersão, Marcão? 50 questões de matemática. É isso aí. Overdose de matemática. Vamos mostrar que o impossível é possível. Exaustão. Só sairemos de lá na questão 50. Não tem ideia. Lágrimas vão rolar? Vão rolar. Vão rolar de alegria, conhecimento. Às vezes a gente pensa tenha dificuldade em matemática. Não consiga. Pô, dificuldade é que ele tá sem uma perna aí. Tá sofrendo aí. Mas mesmo assim tá lutando. Porque ele criou ali um ciclo de não ter aquilo ali como um vitimismo. Te garanto que a pessoa que tá sem perna às vezes tem uma motivação maior que a nossa. Então, pessoal, nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista de lutar. a persistência ela vai te levar ao êxito. Eu tenho certeza disso. E nesse dia vamos dar o nosso melhor. Com certeza vamos impactar de uma forma muito positiva na sua vida. Não somente ali no estudo em si. Mas em outras coisas. Motivação. Eu tenho certeza que você vai sair diferente no dia dessa imersão. Você vai começar a pensar diferente. Então, pessoal, vamos de mãos dadas rumo à sua aprovação. Qualquer dúvida tá aqui o telefone. Quando você mandar essa mensagem você também pode tirar aí todas as suas dúvidas sobre valores, enfim. Legal? Então, pessoal, um forte abraço. Fique com Deus. E matemática é o quê? Pra passar. Te espero lá na imersão. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.